Muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar o enfermeiro Sérgio Branco, agradecer-lhe o convite para estar aqui nesta sessão de abertura e permita-me que também em seu nome cumprimento todos os colegas pertencentes aos órgãos sociais da Ordem e todos os colegas que estão aqui presentes. É com especial prazer que aqui estou enquanto Vice-Presidente do Conselho Diretivo de Ordem dos Enfermeiros para vos dar as boas-vindas a este meeting com o tema que não podia ser mais desafiante. Enfermagem rumo ao futuro, estaremos preparados. É uma boa pergunta, mas diria, ainda que não goste de ser juiz em causa própria, que estamos melhor preparados do que estávamos há oito anos. Estamos mais unidos, mais mobilizados, com mais vontade de arriscar e sair da zona de conforto. Estamos na reta final do mandato e os últimos eventos onde tenho estado têm-me forçado a refletir sobre este caminho que fizemos. Neste caso, sobre aquilo que deixamos ao nível da nossa contribuição para a redefinição das políticas públicas de saúde. Muito se tem falado sobre as fragilidades nos cuidados de saúde primários, nomeadamente sobre a falta de médicos de família. Aliás, estranho que se resuma o problema crónico do acesso ao Serviço Nacional de Saúde à falta de médicos. Há um debate que está a ser feito de forma condicionada, para não dizer enviesada. Se queremos discutir as fragilidades da rede de cuidados de saúde primários, com profundidade, é preciso olhar para o problema de forma global. Todos reconhecemos que o país só consegue resolver os problemas de acesso ao SNS se apostar realmente na ideia de atribuir a cada português um enfermeiro de família. Continuar a negar esta realidade é adiar outra vez uma reforma decisiva e transversal com impactos diretos e óbvios no descongestionamento das urgências, na prevenção, no diagnóstico precoce e na redução dos internamentos. Fica claro que o investimento no papel do enfermeiro de família significa não só ganhos óbvios em saúde, como em termos de redução de despesa. Quero com isto dizer que a luta pelo papel do enfermeiro de família não é um desejo da ordem, mas uma batalha que deve ser assumida por todos os agentes do setor. De nada vale o poder político avançar com propostas de dedicação plena dos médicos e deixar mais uma vez os enfermeiros na terra de ninguém. O debate sobre o novo regime jurídico e funcionamento das unidades de saúde familiar é um momento decisivo para concretizar as mudanças que andámos a adiar há décadas. E sim, é preciso dizê-lo sem medo, é preciso avançar também para o modelo de dedicação plena dos enfermeiros. A reforma das unidades de saúde familiares deve servir para a convergência das equipas e não para a sua divergência. Digo de forma mais clara, qualquer reforma que cava injustiça de tratamento entre médicos e enfermeiros é uma reforma condenada. Nós acreditamos nos resultados do trabalho em equipa e é por isso que não aceitamos mudanças nas OSFs que sejam feitas a duas velocidades. Os últimos oito anos na ordem ficaram marcados por várias batalhas, precisamente neste plano de fundo. Combater as injustiças, valorizar o papel social e profissional do enfermeiro e aumentar as suas competências. E em matéria de aumento de competências, a ordem deu cartas em toda a linha. Mais seis novas áreas de especialidade e treze competências acrescidas. E mais duas últimas serão votadas na próxima Assembleia Geral da Ordem, no início de outubro, de feridas e viabilidade de cidular e de diálise. Caros enfermeiros, quero aproveitar esta ocasião para sublinhar a aposta que esta equipa da Ordem dos Enfermeiros fez, desde a primeira hora, na valorização da especialização, lutando para que fosse cada vez mais efetiva a diferenciação dos enfermeiros especialistas. O futuro da saúde passa por cuidados cada vez mais diferenciados. Fica claro hoje, quase oito anos envolvidos desde que chegamos, que a especialidade não é um capricho, nem tampouco um mero instrumento de valorização pessoal. A especialidade é hoje um instrumento efetivo ao serviço das populações, um instrumento que coloca o doente no centro dos nossos cuidados, como sempre defendemos. Apostamos neste caminho por acreditarmos na ambição e profissionalismo dos enfermeiros portugueses e por sabermos que a especialização respondia a um desejo profundo da classe, mas também por sabermos dos ganhos efetivos que esta aposta teria ao nível dos indicadores de saúde pública. Não estamos apenas a falar de números, mas de pessoas que precisam dos nossos cuidados, do nosso profissionalismo e da nossa ânsia de não nos acomodarmos na procura do conhecimento. É por isso que continuamos a lutar com todas as nossas forças para que seja aprovado quanto antes o internato da especialidade. A promessa está feita e em marcha, depois de muita insistência e trabalho conjunto entre a Ordem e o Governo. Acreditamos que esta será uma das grandes conquistas da enfermagem portuguesa nos últimos anos, marcando definitivamente um tempo novo no setor da saúde em Portugal. Hoje, Portugal sabe que os enfermeiros têm voz, têm a coragem e são ouvidos na hora de definir um rumo para a saúde em Portugal. A verdade é que não foi sempre assim. Este novo tempo resulta de opções que tomamos e que, por terem sido difíceis e cheias de custos pessoais, não podem ser postas em causa. Ao longo destes dois mandatos, fomos pedindo que não perdessem de vista que o nosso foco são as pessoas. São aqueles que precisam dos nossos cuidados. E a quem temos de dizer e mostrar, sobretudo nas horas mais difíceis, que ninguém está sozinho. Esta é a vossa missão. Estar tantas vezes onde não está mais ninguém. Cuidar e acrescentar. Fazer a diferença. Sem medo de existirem. Sem medo de contrariarem poderes instalados. Sem medo de mostrarem que pode haver outro caminho mais justo, mais humano e mais empático. Eu acredito no vosso profissionalismo. Acredito na vossa energia. Acredito no vosso humanismo e na vossa enorme vontade de provarem que o caminho que a enfermagem tem vindo a fazer nos últimos anos não foi em vão. Temos orgulho no trabalho que fizemos, porque hoje a enfermagem deixou a escuridão, tem luz, voz, palco e visibilidade. Desejo-vos uma excelente jornada de trabalho e despeço-me com a certeza que vamos ser capazes de continuar a marcar o ritmo da história, sem medos e com uma enorme consciência da nossa centralidade no sistema de saúde. Muito obrigado por não deixarem ninguém sozinho. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Obrigado.